Boa tarde, público de Santa Catarina. Bem-vindo ao Jornal do Almoço, a esse teste que a gente está fazendo aqui em Garopaba, um dos lugares mais bonitos do mundo, em cima desse visual fantástico que vocês estão vendo, que é a Pedra Branca, ao lado do início do maior ecossistema lagunar-costeiro do planeta Terra. É! A partir daqui, são mais de 104 lagoas que se conectam por baixo da Terra até Uruguai, formando o maior ecossistema lagunar-costeiro do mundo. Do mundo, eu falei, vamos lá? Você já viu entrevista de uma flor? Então, pela primeira vez, aqui, exclusivo para o Jornal do Almoço, vocês vão ver uma flor falar. Aqui temos Florencia Artariano. Olá, flor, tudo bem? Como estás? Bem, e você? Flor, de onde estás? Nascido na Argentina, mas moro aqui. E o que você gosta mais, aqui ou aqui? Aqui, longe. Que bom. E o que te parece o melhor de aqui, Flor? O que mais te gostou aqui em Santa Catarina, aqui em Garopaba? É difícil porque é tudo, gosto de tudo. O lugar, as praias, as pessoas, os morros, o visual, a comida, a cultura, a música. Oi, tudo bom? Como é seu nome? Cristal. Quantos anos você tem, Cristal? Quatro. Você gosta de chocolate? Gosto. Nossa, dá pra ver pela sua boca. Você já tinha vindo aqui em cima, Cristal, na Pedra Branca? Agora sim. E o que você achou daqui? Bem legal. O que você mais gostou daqui? De ver isso aqui, dá pra ver Porto Alegre. Nossa! É alto. Eu falei que Santa Catarina tinha pessoas especiais. Aqui temos uma sensitiva. Uma sensitiva que conseguiu perceber Porto Alegre a 400 km de distância. Dá também. Parabéns, essa nova geração vem assim muito mais avançada, promete, promete mais. Aqui embaixo da gente, um filhote de urubu. Vamos ver? Jornal do Almoço, ao vivo, João Julião e Negão no rap. É mais ou menos assim, ó. Uma cidade mágica localizada ao sul, belas praias, mulherada, calor e céu azul. O lugar, o palmo, o paraíso que veio parar na terra, futebol final de tarde. A raça já aglomera. Só couro seco, resistente e aqueles que nunca caem. Só consideração e pode crer que vai, vai. Garopal, meu nome, esqueço lá da pedra do Siri. Dando banho na toca pra poder me divertir. Valeu, galera. E aí o talento de Santa Catarina, uma salva de palmas pra eles. E Santa Catarina tem muito mais. E você não pode perder aqui no Jornal do Almoço. Um abraço pra você e até a próxima. Valeu? Corta.